Pessoal, nós queremos voltar às nossas conversas sobre Maria, a Mãe de Jesus. E uma forma legal de nós começarmos isso novamente aqui é pensando sobre as referências bíblicas da oração com a qual o mundo inteiro se refere à Mãe do Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Isso foi dito pelo anjo Gabriel e está lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 28. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Já essa parte foi dita por Isabel, prima de Maria e mãe de João Batista. E também está no livro de Lucas, no capítulo 1, mas lá no versículo 42. Pessoal, que a Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por todos nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte e sempre. Que assim seja. Pessoal, que a Santa Maria, Mãe de Jesus, 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 que a Santa Maria, Mãe de Jesus